E aí pessoal, beleza? Um vídeo rápido que eu gravei dos esquilos durante a visita aos Estados Unidos Eu acho assim bem legal, né? Pois é um animal que eu acho bem interessante gravar Tudo bem que para os americanos é bem comum eles verem isso, mas para alguém que morou um bom tempo no Brasil Eu ainda acho uma coisa assim bem diferente Então eu acho bem engraçado também para gravar, né? Então é um esquilo cinzento oriental, né? Ou esquilo cinzento, é nativo da América do Norte, onde seria, segundo o Wikipedia Que é um animal assim, regenerador de florestas naturais, mas prodígio e ecologicamente essencial Não se sabe, né? Se essa população foi introduzida ou se originou, né? Da expansão natural É predominantemente da cor cinzenta, mas pode ter uma cor acastanhada O comprimento geralmente da cabeça até do corpo é de vinte e três a trinta centímetros A cauda entre dezenove a vinte e cinco centímetros E o peso adulto varia entre quatrocentos a seiscentas gramas Então é alguma pequena curiosidade Que eu fiz uma pesquisa, né? Então eu achei assim bem interessante, é bem legal E aproveitei também para testar minha câmera, né? Com o zoom Mas o ruim de gravar no zoom é porque é bem difícil você poder manter a estabilidade da câmera Porque qualquer coisinha assim já faz, já treme toda a imagem, né? Então é uma das coisas assim que não ajudou muito Então é mais um vídeo rápido, né? Que eu achei interessante gravar No finalzinho, eu acho que eu também tinha um passarinho, né? Que também vinham se alimentar, né? Dos pedaços de pães que eu lancei no quintal Então qualquer coisa assim, aguardem até o finalzinho do vídeo E vocês vão ver também alguns passarinhos também vindo buscar comida Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu! Tchau! 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 Tchau!